Pessoas nas ruas foram exterminadas Na escuridão da noite bem na luz do dia Veja lá você, sem piedade, tem nenhuma vida Não se importa nem com quem se iria Mas quem vai pro saco é da periferia Pense, 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 pense muito bem Será que existe essa porra da lei? Fique, 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 fique perto Se desacento você vai pro além Foram matos, foram matos, foram matos Foram um, foram dois, foram três Foram matos, foram matos, foram matos 4, 5, 6, 4 de uma vez Foram matos, foram matos, foram matos Foram um, foram dois, foram três Foram matos, foram matos, foram matos 4, 5, 6, 4 de uma vez Cidadões brasileiros com moral e mente dignas Andam com medo, estampado em suas faces E cabreiros de algum momento vieram esse abatido Mais de menos crime é corírio nos ofidos Para aqueles retinos Que a verdade dói, dói É duro de se escutar Pocos e os putos que não sabem onde são E que serrói, como eles não falaram Só não cata essa ideia Quem tá fora do ar Pois sinta a realidade pra quem é, é de lá Da periferia Verdade, meu amigo Nós só diria Noia é noia Um zero à esquerda Vagabundo é vagabundo Não dou nem um segundo Bandido é bandido Trabalhador, trabalhador Por aí é diferente Esses sim Trazem alegrias Para sua família E no dia a dia Um prato de comida E sem que se omita A verdade é dita Olha quanta gente morrendo Com justi cheiros Com seu álibi Alis de matar De menos crime vai ter Vai ter relatar Tão Tão Fonam motos Foram um Foram dois Foram três Foram motos Foram quatro Cinco Três Seis Matos De uma Vez Foram motos Foram um Foram dois Foram três Foram motos Quatro Cinco Seis Matos De uma заним Garacol Lexias Car Cheese Matos Per policial Atamba Noite passada, é encontrado Três rapazes guardos na mata do carro São na leste alerta Moradores do bairro São Mateus Sentem-se ameaçados por justiceiros Por justiceiros Mete a mão no seu cano E veja vão atirando Não querem nem saber Quem foi ou quem deixa é descer Vinha cá, vinha cá, olha então Veja só você mesmo No nosso mundo dá, dá, dá Realidade pois a verdade para nós Não é difícil se encarar É de menos se encontrar Dia após dia, o que é que é que se vê Polícia matando, pais de família Moral deu ser fato Crianças vivendo no meio das ruas Vidas amassadas sem nenhum motivo ter Não é que é que pode errar Lista acontecer, traficantes Passam droga com motivo a diminuir Os meros jovens que não tem a adquirir Conhecimento para evoluir Drogas pra nós é matança a longo prazo Plano já traçado, para exterminar O povo pobre que não tem um lar Foram mortos, foram mortos, foram mortos Foram um, foram dois, foram três Foram mortos, foram mortos, foram mortos 4, 5, 6, 4, 5, 6 Mas ainda estamos vivos, desgraçados E há de se chegar um dia desse viver Viver em paz Todos tem direito de viver Uma vida digna sem ter que sofrer É que os seres humanos se respeitem entre si É fatos, é fatos que foram acontecidos Os culpados que sejam julgados E a justiça tem um dia a descer feita Para aqueles que foram pro saco Foram mortos, foram mortos, foram mortos Foram um, foram dois, foram três Foram mortos, foram mortos, foram mortos 4, 5, 6, mortos de uma vez Um salve para o Mano Pantio Que Deus o tenha lá no céu Paz